Este grave acidente foi registrado na noite deste sábado, por volta das 21 horas, na rua Ivaí, bairro Jardim Floresta, aqui em Pato Branco. Uma motocicleta Honda CG 125, conduzida por um rapaz de 25 anos, colidiu contra um poste de energia elétrica. O condutor sofreu ferimentos graves, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao UPA, onde não resistiu e acabou morrendo. A vítima foi identificada como sendo Mike John Siqueira. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pato Branco. A polícia militar registrou ocorrência e recolheu a motocicleta ao pátio do terceiro BPM.